é fabricado aqui e vai produzir 120 peças por minuto sacaram esse é o salve galera beleza sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal dos asas vídeo número sem 17 sector e isso aí chegamos finalmente ao vídeo de nível sem e pra não pra esse vídeo ser um vídeo aí bem especial tanto pra mim pra que acompanha pra quem é fiel no canal e também pra quem assiste passa dá uma olhadinha e vai é um imenso um imenso prazer da pra minha parte tá fazendo isso é muito gratificante cada cada lá e que cada novo inscrito cada comentário é então agradeço muito do mundo e vamos que vamos que se isso aqui tem muito ainda pra acontecer tá aqui que tá acontecendo aqui se vocês voltarem no vídeo lá atrás não lembro qual exatamente mas isso é que a nossa fábrica de alumínio né aqui a gente faz alumina é esse a solução de alumina que lá em cima a gente vai misturar com sílica e sucata de metal para transformar em lingotes de alumínio e enfim barras de alumínio né chapa de duro alumínio é só que essa produção aqui ela tá pouca ela não tá suprindo então eu vou reconstruir toda essa fábrica ela vai ser vai passar por uma mudança radical eu já inclusive passei a primeira parte do da nova ala porque eu pensei se eu pego e desligo ali embaixo lá em cima fica sem lá em cima não pode ficar parado que é desse tempo que ficou bugado um pouco desligado lá em cima zerou os dissipadores de calor comeram todo o meu estoque de a dura alumínio que eu só tenho esse aqui enfim lá tá fazendo enquanto lá tá fazendo a gente vai expandindo aqui que vai ser feito aqui que nós vamos produzir tudo usando as receitas secundárias mais eficiente para para durar alumínio porque eu não tô tendo mais overclock que as pilhas acabaram eu não eu tenho saído para caçalalesa não tem achado mais que eles minhas verdes esporádicas então tá meio tenso mas a gente vai tendo eu esqueci eu não eu tenho os logos mas não dobei eles então eu tô marcando também mas enfim aqui a gente vai produzir primeiro a sucata né eu acho que daqui que a sua carta de alumínio a gente vai usar essa receita aqui ó a gente vai usar coque de petróleo para fazer ela para isso acontecer aqui não tem petróleo próximo né então cadê o mapa esse cara aqui ele vai ele vai carregar aqui ele vai trazer petróleo aqui depois ele vai voltar carrega de novo e sobe fazer as entregas dele né eu fazer esse desvio estou montando isso aqui já ele vai vir naquele lado ali entra aqui descarrega que a gente precisa e vaza aqui a gente vai usar para fazer coque essa receita aqui que é a receita de resíduos pesados de petróleo que a gente vai converter ele em coque de petróleo 120 por minuto em estoque e para produzir o resíduos pesados de petróleo a gente vai usar essa receita aqui ó a gente vai pegar o petróleo transformar ele em resíduos pesados de petróleo transformar esse resíduo que vai sair daqui em coque de petróleo em coque de petróleo e aí sim e esse e usar e essa resina de polêmico a gente vai jogar para o triturador não tem utilidade nenhuma ela aqui né não adianta querer fazer nada com ele só ia aumentar espaço e não é o foco aqui o foco aqui é só alumínio então essa nossa logística a gente tem que trabalhar trabalhar nela então aqui ó já fechamos aqui a parte de cima essa aqui é o trem que vai chegar e lá o petróleo tá o seguinte né nós temos que adicionar aqui no caso e aqui já são dois vagões que estão lá e um terceiro só isso ok é isso aqui e o e depois é tubo e tubo de aço e viga de aço para fazer trilha não tem problema eu quero deixar tudo instalado primeiro já a logística de saída de cano etc sabe ele ele entregando para o lugar do virado para o lado certo e tal e assim ele vai ter que vir por fora e não então tá errado aqui e aí o seguinte eu dropar isso aqui e depois eu pego o restante vamos dizer então ele vai vir por fora ele vai dar uma voltinha ali e entrar então a estação de trem tem que ficar virada para lá porque ele vai sair para cá isso eu queria que ele ficasse livre aqui ó eu vou ter que aumentar mais um aqui ainda para isso acontecer isso pra lá limite e lugar beleza isso pra lá isso pra lá limite e lugar beleza aqui aqui só tem dois aqui só tem dois mais um arredito deixaram aqui esse super computador lá embaixo porque que eu fui pegar essa bironga vamos fazer o seguinte organização aproveita a gente tá trabalhando aqui ó esse piso não vai ser removido agora tudo essa já essa tralha aqui não vai usar agora aqui pronto então a gente tem já um caminho que esse trem vai fazer ele vem aqui ele já tem duas plataformas de carga e aqui ele vai vir com a terceira plataforma de fluido ó beleza que é aqui onde ele vai deixar o petróleo pra gente fechou ele entra aqui e sobe provavelmente aqui ó eu consigo ele passar por cima da outra linha do trem depois isso é top a gente vai fazer uma ponte bem da hora aqui tranquilo então então a gente tem esse lance aqui então ele tem que vir ah ok daí eu faço ao contrário eu começo por ali dou a volta aí depois eu porque ele sai aí ele pega emenda ali só beleza tranquilo já tenho isso em mente agora beleza montamos aqui agora vamos para a logística aqui vai chegar petróleo esse petróleo vamos lá vamos lá vamos comprar uma refinaria que está aqui eu não vou fazer próximo porque senão dá merda né é o seguinte vamos dar um espaço que dá para dividir bastante vamos ver se é você que transcoque de petróleo não preciso que você pegue o petróleo não não tem duas de resíduos pesados de petróleo até essa aqui essa aqui mesmo essa aqui acho que é essa né vamos pegar aqui olha isso essa aqui aí dessa aqui nós vamos fazer o seguinte triturador industrial aqui e nem choro isso aqui já vai vir para cá o polímero já vai sair daqui vai entrar ali vai entrar ali ó fechou e entrou aqui daqui vai fazer o seguinte logística então pegar esse aqui olha esse maluco aqui aqui olha aqui ó vamos ver se ficou certo beleza ele vem aqui esse malandro aqui melhor alinhar isso trazer o mais próximo não dá é aqui é aqui ó esse cara aqui vai fazer coque de petróleo para fazer coque de petróleo ele vai gastar os 40 por minuto resíduos de petróleo que vão ser fabricados aqui ó e vai ser fabricado aqui e vai produzir 120 peças por minuto sacaram? esse é o o é esse o que há vamos ver se ficou vamos pensar já na estética né? bem bonitinho aí ó não precisa fazer feio o bagulho pronto precisou demais? não tem problema você pode aumentar a produção aqui e aqui também a gente vai ter duas voca saindo eu posso dividir isso para mais aqui vai sair 300 por minuto você gasta vai gastar 30 dá para ligar 10 dessa porra aqui dá para fazer uma dá para fazer pares sabe? pega uma agora agora vamos só fazer um teste que eu estou curioso vamos supor que essa aqui fosse fazer o dito esse lixo de alumínio aqui coque essa primeira aqui ó ele gasta 240 de água solução de alumínio e 60 coques de petróleo por minuto certo? com esse 60 nossa ele vai produzir 360 peças de sucata de alumínio uma você precisa de uma normal usando o carbão normal usando 3 overclock para produzir esses 360 olha que absurdo que isso aqui é isso aqui eu vou correr atrás de lesbinha a gente vai overclockar isso aqui nossa senhora isso aqui vai produzir horrores horrores 10 palizinhos vamos lá essa aqui e aqui vai receber petróleo porque elas vão gastar deixa eu pegar esse aqui ó ela gasta 30 por minuto nosso cano passa 300 se nosso cano dia 25 subir para 600 aí a gente coloca 20 refinaria trabalhando aqui sem problema vamos lá vamos colocar aqui e fazer o mesmo esquema ai eu só esqueci de que lado que sai eu não sei se é no verde cara ou no laranja o não eu quero essa é o laranja né é o verde que sai beleza então ele sai daqui então cada é que eu tenho duas bocas também né cada boca dessa vai ter 300 de pode alimentar 300 de petróleo ele pega eu fiz na mesma reta mas eu também não não esse aqui ainda está mais para trás ainda vou ter que fazer uma gambia aqui depois mas eu tenho isso eu já sei o que fazer o que aprontar aqui porque esse aqui ó ele tem que vir para cá então vou deixar ele aqui aí aí a gente vai fazer ele vir até aqui ele vai virar aqui vamos ver um pouco mais para trás aqui onde ele estava um para trás aqui aqui e joga para cá isso aí olha só tudo rente e não pode pegar um no outro perfeito porque esse aqui é o cano de petróleo aí a gente vem coloca um divisorzinho aqui mirou jogou pronto entenderam como funciona tudo da jeito só sabe fazer curva eles não vão se pegar vai ficar certinho ali estamos aqui pegamos recursos né nesses recursos aqui agora a gente vai é mais ou menos vamos ver se eu estou certo um esse espaço aqui tá essas duas são um par e aqui é outro par tá vamos lá a distância é essa a distância é essa essa curva é essa depois um para frente aqui aqui é só fazer retinho né que está certo essa receita aqui essa engenharia reversa é minha mesmo que estou inventando agora inclusive então é beleza é só fazer a mesma coisa aqui chegou aqui ó está bem em cima aqui ó porque é bom fazer as coisas reta aqui aqui também deixa eu ver o negócio não ficou bom não aqui aqui e aqui ok bom aqui está vindo mais uma vez resíduo de petróleo nessa é confuso é confuso é confuso pra caralho é que vai ficar pequeno hein não mas é confuso mas tá tá funcionando depois eu vou separar por cores aí fica melhor bom gente então essa espera eu vou fazer o seguinte esse vídeo vai ficando por aqui eu vou continuar essa peregrinação aí vou separar por cores aí no próximo vídeo já fica tudo separado aí a gente vai fazer a logística do trem que ela também tem que eu vou ter que pensar um pouco nela antes de fazer porque senão vai ficar cabulosa demais né mas aqui vocês viram né vamos lá vamos dar uma zoar pegar no alto aqui ó sai o cano sempre segue cano reto não faz cano que dá uma aquelas curva torta sabe faz coloca um suporte a mais mede certinho coloca o piso já pensando no lado que você vai correr o cano que nem eu fiz eu já sabia que o cano iria ficar na horizontal coloquei o piso ó porque eles tem esse essa viga aqui no meio já coloquei eles no mesmo lado pra eu poder seguir deu certo eu consigo alinhar melhor né então vamos lá sai o petróleo eu tô não tô arrumando de pintura sai daqui o o cano de petróleo esse é o primeiro cano ele entra aqui esse aqui ele vai transformar esse petróleo em polímero esse polímero vai vir para esse triturador o coque o resíduo de petróleo vai vir e vai entrar aqui e esse cara vai transformar esse resíduo em coque de petróleo nós vamos ter 10 ou seja 20 refinarias alinhadas fazendo isso cada uma fazendo 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 depois elas vão para a segunda etapa elas vão ter a etapa de baixo que é a etapa que vai fazer é alumina e a terceira etapa onde vai misturar a alumina com o coque de petróleo para fazer sucata de alumínio para daí sim fazer lingote e chapa de duro alumínio não necessariamente assim né eu provavelmente vou ter que desmontar ali e aumentar muito lá para frente mas não tem problema a gente faz isso offline para ficar menos maçante mas é isso então então esse vídeo vai ficando por aqui eu agradeço muito a todo mundo que assistiu agradeço muito a todo mundo que acompanha que pergunta que dá like que sugere é muito legal muito bom saber às vezes a gente comete certos erros na hora da montagem mas a galera está de olho e isso é bacana pra caramba então um grande abraço para todo mundo até o próximo vídeo valeu e falou bom tchau